O jornalista José Ilan, ex-apresentador da TV Globo e da Fox Sports e atualmente comentarista do AllSport, defendeu a convocação do atacante Júnior Santos do Botafogo para a seleção brasileira comandada pelo Fernando Diniz. Júnior Santos é só um dos ótimos jogadores atuando no Brasil, que poderiam representar uma renovação na atual monótona e medíocre seleção brasileira. Mas se for pro exterior, é convocado rapidinho, escreveu José Ilan no Twitter. Júnior Santos brilhou na vitória do Botafogo sobre o América Mineiro por 2 a 1, nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, com dois bonitos gols de perna esquerda. O glorioso lidera o Brasileirão após 27 rodadas disputadas com 58 pontos. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.